Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez, rapaziada, hoje eu lhes trago para vocês um Option File para o PES 2021. Ah, Enzo, mas esse Option File não está atualizado, Enzo. Ah, Enzo, ah, Enzo, pelo amor de Deus, Enzo. Calma, meu amigo, calma. Era para trazer esse Option File já há muito tempo atrás, tá? Há muito tempo atrás, ele é do Wigan Leven, tá? Era para trazer. Por que eu não trouxe ele? Porque o burro que vos fala não colocou a versão do PES em 1.7, né? A 7.0, aqui o pacote de dados, aquele que você precisa para rodar o BMPES, por exemplo. Então eu colocava o Option File e nunca funcionava. Aí, né, depois que eu instalei o patch lá, aquele patch mais imersivo que eu já mostrei para vocês aqui no canal, aquele patch absurdo, começou a funcionar. Aí eu descobri que eu deveria deixar tudo no pacote 7.0. Então tá aí uma dica que acho que no vídeo nem o próprio Wigan Leven falou isso, nem no tutorial de instalação ele falou isso, né? Ele falou, eu não lembro, sendo bem sincero, não vou acusar o cara e tudo mais. O erro foi meu, eu deveria saber. E aí a gente vai trazer para vocês aqui essas versões de Option File que eu não trouxe ainda para vocês. Por quê? É fácil de instalar, é leve, tá? Esse Option File aqui é bem leve e ele modifica parecendo um patch, tá? Então isso é bem bacana, beleza? Então já enrolei demais, vambora para o vídeo. Bom, galera, a primeira coisa que vocês vão notar vai ser que o menu dele vai mudar, tá? O menu dele vai ficar assim. Se você tiver com a versão do PES normal sem estar atualizado, ele simplesmente não atualiza nada, tá? Então era isso que era o diferencial, ele não vai atualizar absolutamente nada. Então essa é uma dica para vocês aí muito valiosa porque eu tinha desistido. E tem Option Files que ele já trouxe aqui, que além de ter Brasileirão Série A e Série B da época, com uniforme e tudo mais, tem até Brasileirão Série C que eu vou trazer para vocês aqui, que é um negócio exclusivo que eu nunca tinha visto. Bom, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui as ligas, vocês podem ver, já está tudo aqui, tudo certinho, com as logos, logos novas, né? 2024 e tudo mais. Se você não tiver com a versão 7.0, simplesmente não aparece, tá? Então ele não corrige nada, entendeu? Então era o que acontecia no meu. Então vamos dar uma olhada pela primeira vez aí e vale muito a pena, né? Bora, vou mostrar para vocês aqui os elencos. Eu fiquei feliz que deu certo porque alguns Option Files desse aqui parece ser um patch, tá? Tem uns aí que eu vou trazer para vocês que é pesado, 60GB, 70GB. Só que esse daqui é levinho, cara, esse daqui é 2GB de... é 2GB só, né? É, se eu não me engano, é 2GB a pasta Cider, 700MB a pasta Save, né? Que é a pasta do Option File, que é onde você vai colar lá a pasta Konami e tudo mais. Então ele é bem levinho, né? Se você não tem muito espaço, está aí uma maneira de você jogar o seu PES 2021, né? É que para você jogar o PES 2021 também você tem que ter espaço, né? São 40GB, só o PES 2021, tá, galera? Eu vou trazer para vocês aí os Option Files dele até o último que ele lançou, né? Que é o mais atualizado possível aí, que o Mbappé já está no Real Madrid e tudo mais. Esse sim deve ser muito brabo. E é algo muito simples também, né, cara? Tem tutorial de instalação, tá? Lembrando que os links eu vou deixar lá no nosso Discord, já do blog novo dele, tá? O blog dele acabou caindo e ele está colocando tudo de novo lá no blog dele, secundário e tudo mais. Então fiquem de olho lá, tá? Ó, em primeira impressão aqui não tem muito erro de escudo, na verdade não tem nenhum erro de escudo, né? O Wigan Level sempre traz Pets muito bons, né, cara? Sempre traz Pets muito bons. Lembrando, se você tiver um patch aí, tá? Se você quiser que eu divulgue o seu patch aqui no canal, tá? Na faixa de grátis, manda lá no nosso Discord, tá? A única coisa que eu peço para você é mandar o link direto, né? Se você quer que eu divulgue aqui ou ficar tendo que passar por um encurtador, aí tu tá de Brincation, né? Olha, por que os escudos estão desse jeito aqui? Ih, os escudos estão bugados, hein, mano? Só por falar, né, mano? Nossa, mano, o que aconteceu com os escudos do bagaço? Perderam a cor, velho? Perderam a cor. É, os escudos deu uma bugadinha de cor aqui, né? Vai entender. Ah, mas isso aí também, né? Vai entender, né? Essas coisas acontecem, faz parte. Aí vai ver, a camisa tá tudo preta, né? Tá tudo preta e branca. Aí lascou. Não, mas é o que eu falo para vocês. Aqui a gente mostra a realidade. Eu não vou pular essa parte aqui só para, ai não, não sei o que. O patch é perfeito ou o option file é perfeito. Não, não. Tem os mods adicionais que você pode instalar. Eu só instalei o option file aqui. Option file e o cider e pronto. Fiz mais nada. E a outra vez que eu fiz isso, ele não funcionou por causa da versão, né? Por mais que eu tivesse feito o tutorial certinho. Mas cara, ó, bem legal mesmo, né? É leve, né, mano? Se você só quer jogar, pô, só quero jogar isso. Não quero ficar tendo muito trabalho, não, mano. Tá aí, mano. Só pegar e jogar, cara. E dependendo como for, né? Ele também não vai ter bug, né? Pode ser que não tenha bug. Um option file assim, eu acho que assim, ó. Esse option file ali seria perfeito se você pudesse colocar, por exemplo, o smoke patch do PES121, que não tem bug. Eu não sei o que eles fizeram lá para tirar o bug daquela bagaça. Ó, aqui por exemplo, ó. A série A não está atualizado, tá, galera? Isso aqui é 2023, tá? 2023. Vão ter outros option files com ela mais atualizada, tá? Podem ficar tranquilos. Esse option file aqui, ele é até antigo, tá? Ele é até antigo. Era para ter trazido há muito tempo aqui no canal, mas não funcionava, né? Então... Eu não trouxe, né? Mas ele é levinho, né? Então... Vocês estão ligados, né? Aqui a gente traz pé de tudo, mano. Não precisa ser atualizado. Ah, não. Vou trazer, cara. Vou trazer porque existe gosto para tudo. Existe... Como é que eu posso dizer? Não só questão de gosto, né? Pô, existe... Ah, cara, eu não quero perder tempo, tá ligado? Ah, não. Só quero colocar o negócio ali e jogar. Aí, pronto. Tutorial de instalação bem simples também. Não tem problema nenhum. A única coisa que vocês vão ter que passar é passar por um encurtador lá. Mas isso aí, vocês estão ligados que não tem o que fazer, né? Não tem para onde correr. Hoje em dia tem aplicativo de música que você tem que passar por um encurtador se bobear, né? Tá assistindo a sua música ali e vem um anúncio. Aí, do nada, abram a janela. Aí, do nada... Mano, é brincadeira, né? É brincadeira. O mundo é feito de encurtador, velho. Impressionante, cara. Impressionante. Uma das minhas decepções é esse site aí. O Paz New Update. Eu já trouxe bastante patch aqui para vocês dele. Mas eles não estão mais atualizando lá, né, cara? Eles estavam atualizando sempre no comecinho do ano. Por isso que eu trouxe um monte de patch. Aí, eles pararam, velho. Não sei por que pararam, velho. Os patches lá são gratuitos. Não tem encurtador. É um lugar muito bom. Tem patch para tudo quanto é tipo de Paz lá. Só que eles deram uma parada, né, mano? Não tem mais nada lá, velho. Atualizado, não. Ó, temos aqui, ó, a liga saudita, né? Lembrando, né, os próximos option files que eu trazer aqui para vocês, vai tudo modificar de novo. Tudo modificar de novo. Beleza? Bom, é isso, né? Agora eu vou mostrar para vocês as faces, que é uma das coisas bem interessantes. Bom, vamos lá, galera. Vocês estão ligados como é que funciona, né? Vou mostrar aqui os principais times. Olha como é que estão as faces, tá? Lembrando, não tem o pack de faces, tá? Aqui nesse PES 2021. O PES 2021 está limpo. Não tem nada de face, nada. As faces do smoke patch não tem absolutamente nada a ver com isso daqui, tá? E olha o tanto de face que tem, mano. Olha isso, cara. Muito da hora mesmo, mano. Faces aí do próprio option file, né, velho? Ó, vamos aqui no Chelsea também, ó. Ó, aqui já não tem tanta face, né? É, realmente aqui já não tem tanta face, não. Só os jogadores mais famosos vão ter, né? Ó. Mas o uniforme aí está em dia, hein? Está em dia. Da época, tá, galera? Não é o uniforme atualizado. Bom, vamos aqui na La Liga, né? Bem legal também, ó. Face de vários outros jogadores, ó. Option file leve, tá? Já vem com face. Então, se você não quer ter muito trabalho, eu recomendo. Bom, galera, vamos olhar aqui o Real Madrid. Ó, o Real Madrid está com esse escudo aí, né? Mas o uniforme dele está normal, né? O escudo ali está sem cor, né? Alguns times estão com escudo sem cor. Mas os uniformes estão normais. As faces são normais também, ó. Bem legal, mano. Bem legal. As faces são muito parecidas com as faces do Futebol Life, né? Mas não tem nada a ver as faces com o Futebol Life, tá, galera? Absolutamente nada a ver. Bom, e por último, mas não menos importante, né? O nosso Brasileirão. Vamos dar uma olhada aqui no Brasileirão também, ó. Para ver os uniformes, tá? E as faces dos jogadores também, ó. Temos aqui também, ó. Ó, bem legal. Ah, Enzo, mas não tem tanta face assim. É muito simples, meu querido. É só você jogar o CPK lá do Smokepatch ou do Futebol Life dentro da pasta download, cara. E já era. Pode ficar tranquilo que as faces vão atualizar. É assim que você coloca as faces nos jogos, tá, galera? Só você jogar no CPK das faces aí, né? Normalmente os que tem. E aí você joga o CPK das faces dentro da pasta download. E já era, mano. Regenera lá com o DeFi List. Ou já joga direto, né? Alguns pets reconhecem direto. Tá vendo? Aqui no Brasil não tem tanta face assim, mas tem uniforme. Então aí é só questão de você modificar. Ó, olha aqui, ó. Essa face do Cássio aqui bem legal também. Tinha o Gil. Tá? Lembrando que isso aqui é 2023, tá, galera? Tem que reforçar aqui que é 2023, tá? Não está atualizado. Não está atualizado. Ó, vamos dar uma olhada aqui no Flamengo também, ó. Bem legal também, né, cara? Foquem nos uniformes, tá? Tem as faces aí também de alguns jogadores. Mas foquem nos uniformes aí também. Do jeito que tá, tá bem bacana. Bom, galera, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nas chuteiras, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas chuteiras que nós temos. Aquele padrão, né? Sem pares. Tá vendo que tá dando uma demoradinha pra carregar, cara? Tá achando um pouquinho mais pesado esse patch aqui pra renderização do jogo, né? Eu deixei tudo o gráfico no mínimo, né? Eu só vou aumentar o gráfico quando a gente entrar na partida, né? Pra mostrar pra vocês todos os detalhes e tudo mais. Não instalei nada de estádio, não instalei nada. Placar nada, zero. Vamos ver se vai ter, né? Normalmente tem. Vamos ver. Tá bem legal também aqui as chuteiras. Bom, essas chuteiras aqui por enquanto são únicas, né? Eu não vi em lugar nenhum, patch nenhum de 2021. Nenhum, zero. Um grande abraço a você de casa. Estamos esperando os últimos preparativos aqui antes deste jogo que é um dos mais aguardados da temporada. Um jogo que costuma ser cheio de emoções e pouco recomendável para cardíacos, hein? Bom, já vimos aí que tem placar, né? Eu não mexi em nada, tá? Tem mosaico muito da hora, hein, mano? Tamanha a importância dele para o torcedor. Um grande derby. O Emirates Stadium, casa do Arsenal. Um estádio que é símbolo de uma nova era para o time inglês. Dois. Moreos. Oường de um advise-de-costale. Este jogo só é amistoso no nosso momento. Ó, temos um placar aí diferente, né, com a escalação dos jogadores, assim, bem mais igual da vida real, né, naquela época, tá? Hoje em dia acho que o placar da Premier League mudou, né? Isso é bem interessante, né? Vamos embora pra ver como é que é o placar mesmo? Deixa eu ver se é o mesmo, né? É o mesmo, né? É o placar da Premier League mesmo, 2023 A câmera que eu estou utilizando é a câmera estádio, né? Dá essa imersão a mais, dá pra você ver um pouco mais o estádio, né? Particularmente pra jogar, é, jogar valendo mesmo, igual no... Na nossa Master League eu não gosto de utilizar essa câmera, né? Apesar dela ser melhor, né? Essa câmera é muito melhor pra jogar Porque você consegue ter mais espaço, você consegue ver onde tá todos os jogadores, passar a bola no lugar certo Com o palmer Cara, bem bacana mesmo, né? Eu queria muito testar, eu já queria ter trazido esse Option File há muito tempo aqui pro canal, né? Mas como eu falei, né, velho Não deu, né, cara? Não deu E dessa vez deu, né? Dessa vez deu E tem a dica aí pra vocês, né? Porque muita gente se for instalar isso aqui sendo... Não sendo leigo, né? Mas até quem não é leigo, né? Eu mesmo não sabia porque que não funcionava Era só a versão do jogo, galera Aconselho vocês hoje em dia Atualizarem sempre a versão do jogo de vocês, tá? Sempre Cara, essa câmera é muito mais legal, né, mano? Muito, mas muita coisa, mano Pensando em mudar ela na minha Master League, né, velho É muito mais imersível essa câmera aqui, cara Vou enxergar muito mais, mano Dá pra ver o estádio muito melhor, muito mais bonito, né, mano? Pensando em mudar Talvez eu vou mudar hoje, hein? Vamos ver se vocês vão querer aí mudar na Master League aí Fiquem de olho aí, galera Se vocês curtem, né, o conteúdo da nossa querida Master League Essa daí nós vamos até o final, mano Eu tô tentando cumprir essas promessas aí, né? O canal secundário que eu diga Eu consegui terminar uma série lá Só que agora eu operei, né? Então não dá pra trabalhar tanto que eu tava trabalhando antes Então eu tô focando mais no canal principal aqui Mas lá, em breve, vai voltar também as séries Mas aqui, gente, eu quero terminar a série da Master League com vocês, né? Principalmente que é com o Botafogo Que é um negócio que eu comecei aqui A Master League no PESA21 Sempre quis terminar, mas nunca consegui terminar, né, cara? Terminar ou demitido ou ganhar o título, né, mano? Em breve, né? Em breve não, né? Mês que vem já Vem o Futebol Life 25, né? E aí a gente vai ter que abandonar o Futebol Life 24, né? Então eu quero terminar logo, né? Cara, essa câmera de estádio, ela fica muito bonita, né, mano? Partiu pra frente pela ponta esquerda Fica muito legal, velho Muito legal você ver essa parte Porque, ó, olha a atmosfera da parada Vou mudar de câmera pra vocês verem A gente joga nessa câmera aqui, ó Dinâmica ampla Dá pra ver o estádio e tudo mais Mas a câmera estádio em si é muito melhor, né? Muito melhor Acabei me empolgando aqui Até acabou o jogo, fio, ó Mostrar pra vocês aí também, ó Ó, tem esse menuzinho aqui da Premier League também Bem legal Cara, um option file bem legal Bem levinho aí pra vocês, né? E é isso, galera Já me estendi demais Vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero aí que vocês tenham curtido Se curtiu, deixa o like Se inscreva no canal Que é muito importante E ativa o sino das notificações Para não perder nenhum vídeo Beleza? Se vocês quiserem também Sejam membros do canal, tá? Você ajuda mais ainda o canal E ainda você tem prioridade de resposta Em todos os meus vídeos, tá? Todos os vídeos Aí seu comentário não vai ficar perdido Você vai ter prioridade de resposta Sempre, beleza? Até no Discord também Beleza? Fiquem de olhos aí, galera Seis horas da tarde, tá? Todos os dias Vai ter a nossa Master League aí Com o Botafogo Conto com o apoio de vocês lá Dá uma olhada A série tá bem bacana Tá? Vai fazer ela até o final Quem sabe depois ir pra Europa Fazer uma outra coisa no Futebol Life 25 Beleza? É isso Muito obrigado Vem pro Deus Valeu e falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau